Ela tá com a cabeça raspada, usando entorpecente, se sodomizando, toda ferrada, parecendo um monstro Vai te odiar, vai achar que você é um fascista canalha porque você trabalha pra pôr o pão na mesa É isso que vai acontecer, agora eu vou ler pra vocês O manifesto do rapaz que ele publicou no canal do Nando Moura Manifesto de um aluno universitário que não quer ser da esquerda É isso mesmo que você leu, sou aluno de uma universidade pública federal, de um curso de humanas Você não sabe o que é isso aqui dentro Vejo algumas matérias de intolerância, mas nada se compara Aqui tem frase feminista que diz, morte aos machos Aqui o laicismo é só pra religião cristã Porque as outras religiões e seitas são inclusive incentivadas pelos professores Se alguém questionar algo é um racista e intolerante Aqui você tem que fingir que é a favor do PT Caso contrário, eles não sentam com você no refeitório Não pegam o mesmo elevador, te xingando, perseguem Falam absurdamente que você é algum ista Só e é puramente porque você não concorda com eles Me diga cidadão, isso é liberdade de pensamento? Tem mais, eles fazem sexo ali na sua frente Usam os termos hétero como se fosse um sim de xingamento Você será homofóbico se não concordar com eles E os professores? Ah, esses são os melhores Falam de Karl Marx como se fosse o Batman Socialismo é ótimo, não para eles Com carrões, apartamento em área nobre E os filhos estudando no repressor dos Estados Unidos O pior é que vou relatar agora Que foi que me motivou a escrever esse manifesto Os alunos criaram um filtro para o Facebook No qual eles colocam uma foto E abaixo tem escrito desaparecido Eles dizem que é para simular como será a superfície Se a ditadura voltar Pois segundo eles, muitos vão sumir Eu achei tão absurdo Cheguei à conclusão de que quem quer a ditadura são eles Você já percebeu que quem mais fala de ditadura é a esquerda? Eles têm um fetiche por esse assunto Parece até que querem viver isso Parece que eles têm um desejo de ser herói Mesmo aquele herói martirizado Não percebem que estamos em outro tempo Eles não frequentam as aulas Ganham discussão no grito Se montam grupo para debate Todos os presentes têm que concordar entre si Se você ousar sugerir ou pensar algo diferente Está frito, amigo Querem dar aula de história sobre o fascismo Daí quando você fala que o fascismo surgiu com a esquerda Eles gritam, esbravejam, mas nada de argumento Não leem nem o nome do ônibus Decoram um número Eles têm desejo de ser diferente Três meses depois que entra um aluno Na faculdade ele já se veste Fala, se comporta igual aos outros Cópias que se repetem o mesmo discurso Falam que sofrem repressão Daí quando você vai analisar o caso Na verdade ele transgrediu uma regra civil Foi punido e acha ainda que sofreu abuso Isso que eu vi são apenas seis meses de universidade Precisamos urgentemente fazer com que essa repressão e doutrinação acabe Ou vai continuar sendo uma máquina de zumbis repetidores de jargões que funciona à base de maconha Não posso assinar Queria poder dizer isso abertamente, mas vivemos numa ditadura do pensamento esquerdista Pessoal, isso eu já estou sabendo há muito tempo que está rolando Há muito tempo que está rolando É exatamente isso Seu filho entrou lá, ele tem que usar entorpecente Não há a menor chance do seu filho pisar numa faculdade pública Durante um ano sem ter usado algum tipo de narcótico Não existe a menor chance Não existe a menor chance Se ele não for de esquerda, ele vai ser perseguido e massacrado lá dentro Se ele não participar das orgias, das perversões, da baixaria Ele está fodido Saiba para onde vocês estão mandando os seus filhos Ah, meu filho vai morar longe Vai estudar na UNB Vai morar no dormitório Vai comer no vestiário Seu filho vai se fuder lá, se tornar um esquerdista Não deixe isso acontecer com seus filhos Bolsonaro não tem como resolver isso em seis meses, não O pessoal vai ficar desesperado para colocar o Bolsonaro no impeachment Assim que ele entrar Para tentar barrar, para não permitir que ele entre Vai ser difícil Vai ter que ser muito aos poucos A gente precisa cuidar disso nós mesmos Nós precisamos denunciar esses reitores Eles precisam ser tirados Quem dera as faculdades fossem todas privatizadas Não existisse mais faculdade pública Quem dera Ah, eu quero estudar de graça O governo te dá um voucher Aí paga a sua universidade Faz um financiamento universitário Porque quando essa molecada entra lá Tudo rico, não é tudo pobre não Aprende essas idiotices Que ele diz que começa a usar entorpecente com o dinheirinho do papai O seu dinheiro Que você se mata para trabalhar Seu filho está usando para comprar droga Para comprar metanfetamina Para comprar crack Para comprar cocaína Para comprar maconha É isso que está acontecendo Nas universidades federais do Brasil É exatamente isso A polícia não pode entrar lá O reitor não deixa Estão vendendo entorpecente no diretório acadêmico No Xerox Se entrar lá e der batida Vai achar muita coisa sim Mas cadê o homem para entrar? Não tem Esses reitores Eles são canalhas socialistas A gente está formando Os imbecis Que vão eleger A próxima geração da esquerda A gente está formando Os narcotraficantes E os viciados De amanhã Com nossos dinheiros impostos Eu e você Estamos pagando por isso Porque esses filhos da puta Eles não pagam Para estudar Esses imbecis Desses doutrinadores Esses professores imbecis Que não ensinam Porra nenhuma A preocupação dele É levar o seu filho Ou sua filha Para usar droga E transar Comer o seu filho É isso que esses professores Estão preocupados Esses malditos socialistas É essa a preocupação Dessa galera Não vão ensinar Porra nenhuma Para o seu filho Estudar Nem pensar Até quando A gente vai pagar Para esse Bando de filho da puta Usar entorpecente Se sodomizar Pelos corredores De prédios Que custam Dezenas Centenas De milhões De reais Todos Destruídos Até quando Isso vai acontecer Pessoal Até quando Quando que a polícia Federal Vai fazer uma operação E invadir Essas faculdades Ir até o diretório Acadêmico Pegar o entorpecente Prender o reitor Prender o rapaz Do xerox Que está vendendo a droga Descobrir Quem é o fornecedor Acabar com todo O ciclo Ir lá E prender Quem estiver fumando Maconha No corredor Quando isso vai acontecer Andar nu Eles andam nus Pelos corredores Transando pelo corredor É atentado Tentado violento Ao pudor Tem que ser preso São crimes As nossas universidades Pagas com o meu dinheiro Com o seu dinheiro Porque nós trabalhamos Essa molecada Imbecil Não trabalha Esse bando De retardado Não trabalha Nunca trabalhou Nunca trabalhará É daqui Para um partidinho De esquerda Para organizar A manifestação Não vão trabalhar É daqui Para um carguinho Pessoal É muito grave O que está acontecendo É muito grave Eu não acredito Que o Bolsonaro Tem força Para mexer nisso Assim que entrar Ele vai estar preocupado Com resolver As falsas denúncias No TSE Que querem tirar o cargo dele Ele vai estar preocupado Com MST E MTST na rua Queimando pneu Botando fogo Explodindo bomba Matando gente Porque é isso Que a esquerda Está fazendo agora Não dá tempo Nem de comemorar A vitória do Bolsonaro Agora Vocês achavam Que ia ser simples Os caras estão Há 16 anos No poder Foi uma ditadura De 16 anos As coisas estavam em paz Porque ninguém ameaçou Tirar eles do poder Agora que eles saíram Do poder E saíram mesmo Agora o bicho vai pegar Ou a gente enfrenta A esquerda Ou a polícia Ou a polícia federal Ou o exército Enfrenta e coloca Os arruaceiros As pessoas que estão Fazendo esse tipo de coisa Causando dano Ao patrimônio público Ou põe na cadeia Ou vai ser Uma ditadura de esquerda Se a gente baixar a cabeça Para essa gente agora A gente vai perder tudo Porque eles não vão calados Para casa Ah perdemos Daqui 4 anos Tentamos de novo Nem pensar Era uma ditadura pessoal A eleição do Bolsonaro Provou Que a esquerda Não admite Democracia no Brasil A esquerda Não admite Democracia no Brasil Só vale eleição Enquanto eles ganharem Assim que eles perderem Ditadura Guerra armada É bomba É mentira É falácia É destruição E fogo E explosões Na rua É isso Que vai ser Nosso 2019 Agora A gente vai baixar a cabeça E deixar eles ganharem Não De jeito nenhum De jeito nenhum O exército Tem que pegar um por um A polícia Tem que pegar um por um O cara está Esfaqueando Eleitor do Bolsonaro Vai ser preso Vai apodrecer na cadeia Ah o cara está Pichando Alguma coisa Aí Numa faculdade Tem que ser preso Reitor Está doutrinando Está vendendo Entorpecente No diretório acadêmico Vai ser preso Filho da puta Traficante do caralho É isso Que tem que acontecer São máquinas De criminosos As universidades Estaduais Federais Municipais A universidade Pública do Brasil Se tornou uma fábrica De idiotas E criminosos Até Quando